Fala galera, WP tá na área com mais um vídeo pra vocês, mais uma gameplay, oitavo vídeo da série aí pra vocês jogando dominó online em dupla, beleza? Nosso oponente aqui já saiu de cena, obrigada, pra quem viu aí no começo a gente já passamos, não temos cena, mas não tem problema, o jogo começou agora e vida que segue. E vamos lá, nosso oponente aqui virou duas cena, nosso parceiro botou cena de Ais, o oponente aqui quebrou a cena porque caiu um Ais aqui, provavelmente ela não deve ter Ais na mão, a gente não temos quadra pra jogar, então vamos rolar aqui a bomba de Ais. Lembrando que essa rolada aqui o oponente poderia virar duas quadras ou dois Ais, não tinha jeito, o oponente aqui já passou porque ele, como a gente falou, não tinha Ais. Vamos só capturar aqui o último Ais que falta, é o Ais de Liso, vamos lá botar aqui o Kina de Liso, não vamos quebrar esse Ais aqui, a cena dura pro nosso parceiro, ele vai quebrar o Ais. Esse cena vai entrar alterno, então tá tranquilo. A gente tem que evitar galera, de dar um passo no nosso parceiro também. Passamos aqui, deixa eu ver, tem a bomba de quadra, ih caramba, matar a bomba de quadra de alguém, será que é a bomba do meu parceiro? Se matou a bomba dele, acabou ganhando, ele fechou o jogo e ganhamos a partida. Vamos lá gente que sai o jogo agora, vou sair com a bomba de cena, temos três cena, nenhuma Kina, deixa eu ver, nenhuma Kina, só a Kina que a gente não temos. Quadra, se a gente vira dois duques, pode entrar a Kina que não temos, mas nesse caso aqui é dois duques mesmo. Se você não sabe onde tá a bomba galera, vira duas pedras que a bomba já esteja na mesa, uma dica aí bem simples. Puxou o Ais lá, deixa eu ver a cena, o último duque vai entrar a Kina que a gente não temos, então essa pedra aqui a gente não joga. O Ais a gente também é o último, vou botar essa cena aqui. A cena foi a pedra que a gente saiu, nosso parceiro pode estar quebrando esse Ais aqui. Se ele jogar na cena, provavelmente ele não tem Ais, e se ele jogar na cena, porque também se ele tiver Ais é um parceiro ruim. Jogou certo, botou um liso, vou botar esse duque aqui agora, vou botar o duque, entrou a Kina lá na cena, eu botei esse duque pra alguém liberar a última cena, só que essa Kina ia ser dura pra cima da gente. Mas vamos lá, nosso parceiro tem que virar duas Kinas, não fecha o jogo. Ele pode fechar o jogo também pra gente ganhar nos pontos, quem sabe a gente ganha. Se deitar a bomba ali a gente passa, não tínhamos Kina, tudo bem, o oponente à direita passou. Agora pode entrar Ais, pode entrar Terno, pode entrar Quadra, e o liso que a gente não tem. Botamos o Terno, matando a Quadra. O liso tem a bomba e tem o liso de Quadra. Agora que a gente passa, não, achei que ele jogava no liso. Nosso parceiro bateu no liso. A Quadra estava lá na mão do oponente. 82 pontos, hein? Nossa mão aqui, ó, 3 Quadra. Apenas uma Kina. O ideal aqui é a gente matar essa Sena. O oponente saiu de Sena, a gente tem que quebrar. Quebrar a pedra aqui e ele sai. Ó, Sena. A gente pode fazer isso aqui, 2 Duques. Porém, 2 Duques é meio arriscado. A gente pode estar levando nossos parceiros, só que tem aquela estratégia, esquece seu parceiro nessa hora. Você tem que dar um passo no seu oponente. Se seu parceiro for junto, é, segue o jogo. É regra do jogo. Você tem que dar um passo no oponente. Nem sempre essa estratégia de dar um passo favorece, tá, galera? Porque aqui, ó, a gente deu vida a bucha de alguém. Só que nesse caso aqui agora, a gente vai fazer a mesma coisa. 2 Duques. Lembrando que tem Duques de Quadra e Duques de Liso pra cair pra cima da gente, ó. E ele ainda tinha. Esquece que seu parceiro vai junto. Nesse caso aqui, você tem que dar um passo no oponente. A não ser que você saiba onde tá as pedras. Esse Duques aqui vai ser duro. A gente não sabe onde tá esse Duques ainda. Pode ser que ele joga no Duques, né? Pode ser que a gente dê uma ponta pra ele. E fecharam o jogo. Rapaz, conseguiu fechar o jogo ainda. É, esse Duques acabou indo pra ele. Claro que a gente não ia virar duas senas, mas não tem problema. Temos quatro quinas. Nosso parceiro saiu de quadra. A gente vai botar essa quina aqui. O oponente não consegue virar duas quinas nem duas quadras porque tá na nossa mão. E nem rolar a bomba de quina porque tá também na nossa mão. Se nosso parceiro, ó, negou. Meu parceiro provavelmente não tem esse terno de quadra aqui. Eu não vou jogar na pedra do meu parceiro, tá, galera? Ele saiu de quadra, então a gente não joga na pedra dele. Importante essa estratégia aí, essa dica, né? A que o oponente já jogou. E se nosso parceiro botar uma quina aqui, por exemplo, é porque ele tá puxando a quadra dele. Ó, botou uma quina aqui. Deixa eu ver aqui. O Aiz vai entrar. Senna, Duque, Aiz de Duque. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Se a gente deitar a quina aqui, entra um risco. Vou só deitar essa quina. Só que eu acho que eu joguei errado aqui ainda. É, ainda bem que nosso parceiro ainda joga. O Duque era dele. Porque a gente acabou esquecendo dessa bomba de Aiz. E essa rolada de bomba de Aiz aqui poderia atrapalhar nosso parceiro, caso ele não tivesse a última quina. Mas beleza. A gente passou, mas não tem problema. Nós passamos o jogo. Nosso parceiro saiu. E saiu de menos. Ó, Senna... Deixa eu ver aqui. Nosso parceiro saiu de quadra, cara. Então, tem que torcer para essa última cena estar na mão dele. Cena de quadra. Ou a gente pode virar dois ternos. Vou virar dois ternos. Dois ternos. Dois ternos aqui. Dois ternos. Terno de quadra. E terno de liso. Ó, terno de quadra. Nosso parceiro joga na quadra. Nosso parceiro saiu de quadra. A gente poderia fazer também duas cenas. Só que eu preferi... Eu preferi botar dois ternos, porque a bomba está na nossa mão. E evitava do oponente jogar. Agora aqui, vai estar terno de liso. A cena é nossa. Não tem jeito. Não vou rolar a bomba de terno. Ó, passou. Nosso parceiro acabou batendo. Ganhamos a partida. Viram só? Tudo a estratégia de jogo. Nosso parceiro saiu de quadra. A gente tinha que abrir ali ou duas cenas ou dois ternos. Não virei duas cenas, porque a bomba de cena estava fora. O ideal ali era virar dois ternos, porque a bomba de terno estava na minha mão. Então aí a gente aumentou a vez do nosso parceiro jogar e bater. Multiplicado aí por dois. Beleza? Então, gostaram do vídeo? Deixem like, compartilhem, se inscrevam. E deixem seu feedback aí nos comentários, caso gostou do vídeo. Beleza? Até a próxima. Tchau e fui! E aí E aí E aí